Presidente, o senhor é o chefe da nação, o senhor é o chefe da Forças Armadas, por que deixa o povo sofrer assim, os seus ministros sofrer, e o senhor sofrer? Você passou 30 anos votando em quem? Você passou 30 anos votando em quem? Você passou 30 anos votando em que tipo de gente? Então vai lá, vamos colocar um negócio aí, tá? Quem é ditadura não é comigo. Eles estão sangrando, povo, estão sangrando o povo. Presidente. Quatro vereadores aqui de Guaraí e Tocantins, presidente. Tem algum posicionamento eu contra, a favor do 30 anos mais 64, tem alguma posição tua? Que vieram tudo para cima da gente, contra a gente naquela época. Bem, não vou discutir esse assunto aqui, não vou debater não, tá? Quer editar, olha, quem não está contente comigo, tem Lula em 22 aí. Exatamente, muito contente, muito contente. Presidente, não é o senhor que manda na nação. Não é eles que mandam não, presidente. Uau. 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 Uau.